Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55HF11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? Facebook.com.br TVU Play. Vá lá, curta a página, se informe sobre toda a nossa programação, acompanhe os nossos programas. Esta noite um programa especial sobre Central, o poder das facções do maior presídio do Brasil. Filme que será lançado esta semana e eu vou conversar com roteiristas e diretores, co-diretor Renato Dornelis e Tatiana Sager, os dois que estão conosco para falar a respeito desse filme e de outros que eles estão produzindo a partir das questões ligadas à violência no Rio Grande do Sul e também ao sistema carcerário no Estado. Fique com a gente até as 10h30 da noite aqui no 21h30. Música Desconfiem dessa entrevista porque afinal de contas são meus ex-colegas, meus queridos amigos, sou fã dessa dupla e há cerca de um ano eles me relatavam que eles estavam indo trabalhar juntos exatamente para fazer o Central e eu não sabia os frutos desse trabalho. The Ladies First. Tatiana, bom te ter aqui. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Que bom estar aqui nesse canal com vocês, contigo, com o Guaraci. Roteirista e diretora de Central, o Poder das Fatições, baseado no livro do Renato, Falange Gaúcha. Isso, isso. A gente, há 10 anos atrás, quando eu fui no lançamento do livro do Renato, pedi para ele, eu disse, com certeza que a gente faria um filme desse livro, né? Faria um documentário. Não tinha lido o livro, né? Mas já tinha certeza disso. Já tinha certeza porque a gente trabalhou, era todo esse material que a gente trabalhava em reportagens desde 92, né, Renato? Nós nos encontrávamos, tanto que a gente participou da cobertura do motim de 94. Todos nós. E era muito baseado nessa história, então eu disse, é isso, a gente vai fazer um... Então, quero os direitos do teu livro para a gente... Olha só, e aí foi um contrato milionário, né? Muita discussão. Renato Donelis, prazer te ter aqui, querido. Boa noite. Boa noite, Felipe. É um grande prazer estar aí, ter o programa e estar falando sobre esse assunto, o teu programa, nós trabalhamos juntos, né? E tem inclusive outras coisas bem mais agradáveis. A gente fez cobertura de carnaval. Exatamente, fizemos cobertura de carnaval, mas tem esse lado também, né? O lado... Mas também nos cruzamos em coberturas de motins e coisas. De motins também, rapaz. Mas aí foi uma coisa assim que era uma questão de destino, porque quando eu fui em 2000 e... Exatamente, vai fazer 10 anos, 2007, 2007 não, 2007 foi o ano que eu fiz a série de reportagem, em 2008 lancei o livro e encontrei numa antessala de estúdio de TV para gravar, que, aliás, até era um programa ao vivo, que eu dei entrevista e encontrei a Tatiana. Eu estava saindo, ela estava chegando com um cineasta, ela tem uma produtora de filmes, e ela me perguntou o que eu estava fazendo ali. Fazia muito tempo que não nos falávamos. Aí eu disse, expliquei para ela os motivos que eu estava por lançar meu livro e tal. Ah, me convida e tal, e só que aquela correria, e escritor de primeira viagem, aquele ano, assim, naquela correria, esqueci de passar os contatos da Tatiana para que mandasse o convite, mas, para minha surpresa, ela chegou no dia do lançamento. Mas, de surpresa, ela leu a zero hora, o correio. Exato, e chegou com três livros para eu autografar, para ela, para o Léo Santana, que trabalhava com ela na época, e para a Raquel Sagreira, irmã dela. E autografei, e no dia seguinte, ela estava me ligando que queria os direitos. Ô, Renato, tem gente que não lembra o nome da gente quando a gente vai pedir o autógrafo. Tu lembra que a Tatiana levou três livros, e para quem eram os livros? E para quem eram os livros, exatamente. As três pessoas que estão trabalhando no Central, né? E, casalmente, os três... A Raquel é a produtora executiva, o Léo está fazendo toda a comunicação... E divulgação lá no Rio de Janeiro. E, a partir dali, a Tatiana fez um projeto, teve a aprovação de um edital, e surgiu o curta-metragem O Poder Entre as Grades. E aí, foi a minha primeira experiência, trabalhei como roteirista, junto com a Tatiana. A Tatiana e o José Cabrito, que se nessa dirigiram, O Poder Entre as Grades, um curta-metragem, que foi realmente esse, totalmente baseado no Falange Gaúcho. Só que aí, nessa experiência, a gente juntou tanto, tanto material, que a gente achou que seria um desperdício a gente não fazer, criar novos projetos. Eu sabia que o grande problema, o grande câncer aqui no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, né? É um presídio central. É esse presídio que fica localizado quase no centro de Porto Alegre. Centro geográfico de Porto Alegre. No centro geográfico é ali, eu acho, né? Sim. Hoje é, exatamente. Não, o centro geográfico da cidade. Hoje é, porque antigamente aquilo ali era totalmente periferia, né? Que era uma coisa afastada. Exatamente. Era afastada, mas a cidade cresceu tanto para todos os lados. Se colocaram o central lá, ou na época não era nem central, era... Como é que é? O central era... O primeiro nome do central não era cadeia municipal. Não, era penitenciário estadual. Já era penitenciário, já tinha esse nome? A ideia era que ali fosse uma penitenciária. Só que... E o central seria construído ao lado, onde é o atual prédio do BOE, do batalhão de operações especiales. O presídio seria construído ali, onde é o batalhão da brigada, né? Batalhão do BOE. E onde é o central seria a penitenciária estadual. Só que a penitenciária nunca saiu do papel e acabaram transformando a penitenciária no presídio. Que coisa, né? É por isso que eu digo, quando os políticos vão nos dar entrevistas, eu digo assim, tá, mas essa é a solução definitiva, porque... Não, essa é uma solução temporária. Temporária. Outras obras virão... O temporário vira definitivo rapidinho no Brasil. É uma coisa maluca de acontecer. O diferencial do central é que vocês foram para dentro do central. Tem cenas reais e inéditas, é isso? Sim. A gente ficou cerca de uns três anos, né, Renato? Tentando, entrando, depois não conseguia tudo que a gente queria, porque a direção dos presídios normalmente não... Não permite. Não permitem, né, que a gente, que se entre, pelo menos não no fundo da cadeia. É, o fundo da cadeia são as galerias mais superlotadas e que, normalmente, são dominadas por facções. É, exatamente. E a gente conseguiu nesse... Eu acho que num momento, depois que já estava praticamente com o filme, já tinha ganho o edital, inclusive, de finalização do IECINE, já estava tendo que praticamente entregar o filme, a gente conseguiu colocar a câmera nas mãos dos presos. Quando vocês me disseram isso, aí é, me perdoem, né, mas todo mundo fala assim, tá, mas os presos é que filmaram os presos. Interior, isso. Lá no interior. Isso. Senão ficaram com medo, em primeiro lugar, de perder o equipamento. Em primeiro lugar, que eu acho que é o que todo mundo, assim, vai tratar de falar, perdeu o equipamento. Não teve esse medo? Não, não, não. Não? Tá. Esse nem foi cogitado, né? Até porque foi o tipo de negociação que é feito lá dentro, já é difícil entrar qualquer equipamento. O problema, o que eu achei que a gente talvez tivesse que fazer, era dar uma oficina de câmera. Filmagem. É, de filmagem, né? Mas a gente deu uma câmera pequena, né, eu comprei quatro câmeras Sony HD e a gente pensou, assim, deixar uma em cada galeria. Mas daí começou, daí que começou o problema, porque a gente ganhou a autorização do juiz e a permissão da direção. Isso, o Gruzuska, exato. E a permissão da direção para negociar com as lideranças de facções, de galerias, né? Que coincidem, né? As principais coincidem. E daí a gente começou essa negociação, foi muito tempo, conversou com eles, reuniu pelo menos umas quatro ou cinco vezes, eles topavam, depois recuavam, topavam. E a gente conseguiu, então, levar, deixar a câmera com duas galerias que toparam fazer essa gravação. Renato, 30 anos de jornalismo? 30 anos. 30 anos de jornalismo. 30 anos de jornalismo. Você imaginava que algum dia ia colocar câmeras dentro de... Porque é uma dificuldade. O Renato é um dos mais experientes hoje. Talvez o mais antigo na área. Mas acho que sim. Acho que aqui no Rio Grande do Sul, em atividade em sequência... E interrupção. Eu acho que é tua, né? Mais tempo, acredito que sim. E tem todo o respeito de todo mundo, é craque no que faz. Imaginava que um dia, assim, bom, primeiro, ia fazer um documentário, né? Segundo, ia colocar a câmera na mão dele, dizendo assim, olha, vão lá e filmem essa realidade. Não, não imaginava mesmo. É, pra mim foi tudo... As coisas foram acontecendo, nesse reencontro com a Tatiana, foram acontecendo de uma maneira tão rápida. Jamais imaginei que ia trabalhar com cinema, trabalhar com documentário. O audiovisual, né? Jamais... Eu sempre trabalhei com pesquisa, mas pesquisa escrita, tanto que, né? Que deu origem ao livro. E jamais imaginei que a gente, que nós fôssemos conseguir, e aí eu exalto muito a insistência e a batalha da Tatiana, já mais imaginei que fôssemos conseguir colocar as câmeras lá dentro com os presos e, ainda mais em galerias dominadas por facções, que eles mesmos filmassem, se entrevistassem e mostrassem uma realidade que muito pouca gente, mas olha, quase ninguém conhece, né? Porque o que nós, imprensa, conhecemos é um pedaço do central. Nós conseguimos acessar um pedaço. Tem um outro pedaço que é complicado, inclusive, pra Brigada Militar acessar. Exato. Nessas galerias, Brigada Militar não entra, né? São 500 presos confinados e que convivem entre eles, porque a Brigada nem a alimentação... Não, ela não chega nem até o portão, tanto que quem abre o portão é o preso chamado chaveira, ou que trabalha com as chaves e recebe as chaves. É, os jaleques são todos os trabalhadores lá. E aí tem esse plantão de chave, que é um preso encarregado de abrir a galeria, quando é para os presos daquela galeria acessarem o pátio, né? E o sol. Exato, o sol. Ou até mesmo quando é para levar as refeições, é um preso que faz, porque a Brigada acha arriscado um PM chegar até o portão ali, né, que pode... Pode dar um problema, pode se transformar em refeições. Até no meu livro, no meu livro eu conto o fato que em 73, que um agente foi praticamente trucidado, um agente impidenciário, justamente quando foi abrir celas e os presos pegaram ele. Qual a experiência de vocês dois? Vocês entregaram câmeras para eles, eles foram para a filmagem. Eles chegaram em algum momento a ficcionar a filmagem deles, olha, vamos fazer isso aqui melhor e tal. Ou eles fizeram nu e cru mesmo, é a realidade, os depoimentos são reais, a câmera é uma câmera de documentaristas. Não, são reais, são reais, absolutamente reais. Eles nunca manipularam ou não? Manipularam isso. Não, de forma alguma. Só que, claro, a gente tem que ter isso muito claro, né, que quem permitiu foi a liderança. Então, também, a visão maior é do líder e a entrevista, a seleção de personagens. Só que a superlotação das galerias é vista. O crime e o perfil do preso que é entrevistado é visto. Que o perfil hoje, basicamente, é de 70%, praticamente, entre 18 e 24 anos e quase todos por tráfico, né? E aí, agora, nessa experiência, assim, que a gente, eu, principalmente, a gente já lidava com o cinema, mas eu, assim, entendo que até o fato de a câmera estar na mão deles deixou eles mais espontâneos do que se nós, desconhecidos, tivéssemos ali. Se nós, que não temos contato com eles, estivéssemos ali tomando depoimentos, acho que eles não teriam se aberto tanto quanto eles, tratando entre eles ali. Conseguiram bons entrevistadores, porque tinha perguntas a serem feitas. Maravilhoso. E isso, eu acho que foi um dos grandes méritos do filme, dessas cenas, porque a gente pegou um cinegrafista profissional, absolutamente, entrevistador, é um entrevistador como tu. Então, é fantástico, é inacreditável as perguntas, a consistência e a câmera que esse entrevistador, tanto que a gente passou para outra galeria que quase não rendeu. Ah, tem uma diferença grande, quase. Exato. Mas um deles ali... É fantástico, é fantástico, é profissional. Tanto que eu pergunto, para ele até, né, Renato, se ele não quer ser acreditado no filme. Isso. Porque ele teria, com certeza... E ele foi acreditado? Não, ele não quis. Não, ele pediu que ele não quis, foi a opção dele. E o início, assim, da entrevista, vê a... Assim, o quanto, assim, ele tem gente que... A primeira pergunta que ele faz, ele pede o nome completo e pergunta se a pessoa autoriza o uso da imagem no filme. Pediu a autorização de imagem gravada. É, a gente tinha pedido para eles pedirem, né? Mas ele foi muito... Não, mas tudo bem, mas foi. Ele foi muito, muito, muito correto. Aí, depois, ele faz umas perguntas bem pertinentes, assim, sobre a realidade da pessoa ali dentro, o crime que cometeu. E em momentos de câmera, assim, é impressionante, assim, a visão dele. Porque, por exemplo, ele pega a fila do café, ele mostra, assim, um momento, assim, que ele evita mostrar vários rostos, assim, ele pega as pernas, assim, as pessoas se movimentando na fila. Então, mostra que é uma fila grande. São planos fantásticos. E ele pega um plano, assim, só as pernas que mostra... Bom cinegrafista. Bom cinegrafista. Bom, se você, como eu, está curioso e está perguntando, assim, por que não estão mostrando um pouco do filme? É porque a gente tem que prender a sua audiência. Depois do intervalo, a gente mostra o trailer com imagens do Central, fala um pouco mais sobre documentário e outras produções de Tatiana Sager e Renato Dornelis, nossos convidados desta noite, no 21h30, que tem o oferecimento de celulose rio-grandense. Um rápido intervalo, já voltamos. Comigo esta noite, no 21h30, Tatiana Sager e Renato Dornelis, nossos convidados. e Renato Dornelis conversando sobre Central, que quinta-feira ganha salas de cinema do Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar com eles sobre esta exibição que vem por aí, quantas salas, tudo isso em instantes. Mas agora, vamos ver um pouco do que é esse filme que a gente falou tanto no primeiro bloco. Aquilo lá é um... é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia, no Brasil, foi feita para pobre. Esboto entupido aí. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso, né? Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam. Crack. Porque a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos, ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade. Vocês, de alguma forma, quando já conversaram com pessoas a respeito do filme, foram confrontados com a questão da glamorização, que o filme pode fazer alguma coisa? Vocês temem isso? Não. De modo algum. Pelo menos, não sei a minha opinião. De modo algum. Porque as pessoas veem o filme e depois elas dizem... Olha, quase todas, 90% que comentaram comigo e disse, olha, mudei completamente a minha visão. Não imaginava que fosse assim. Porque muito antes, pelo contrário. Que o filme, ele faz um alerta à sociedade. A sociedade, a parte da sociedade livre, que acha que o quanto pior... Que confinando. Que confinando. Confinando. Segregando. E nas condições piores possíveis, melhor para a sociedade livre. E quando acontece, é o contrário. As pessoas esquecem que é um barril de pólvora ali. Um barril de pólvora. Que a gente só não tem, hoje, explosões diárias desse barril de pólvora graças à Brigada Militar. Exato. A Brigada Militar, que faz um trabalho, mas aquele negócio... O trabalho de contenção faz muito bem e não tem como... Não é, evidentemente, os problemas que surgem de lá não são problemas da Brigada Militar, não são problemas da direção, mas é um problema da maneira como são confinados. 400 presos confinados numa galeria, cujo contato com o mundo externo da galeria... Não digo nem o mundo externo, mas o contato com a direção do presídio, com o juiz de execuções, com o promotor, é todo feito pelo líder da galeria. E nas galerias dominadas facções, esse líder é o mesmo líder da facção. Então, todos os presos lá estão na mão deles. O Estado chega e entrega o preso... Na verdade, o Estado está dando soldados para as facções e esses soldados contraem dívidas ali dentro e depois têm que pagar de alguma forma. Paga quando? Quando sai da prisão. Por que está acontecendo essa criminalidade absurda no Rio Grande do Sul? Exato. Em função dessa saída dos presos que estão, que recebem ordem ali de dentro. Cumpriram-se a pena. Cumpriram-se a pena, vão para o semiaberto, saem com dívidas, saem com dívidas. E a dívida, e isso a gente mostra bem no filme, claramente, até através de documentos que o Ministério Público aprendeu junto com algumas das facções, mostra como é que deve ser paga essa dívida e que ela tem que ser paga. E quem paga a conta somos nós. Nós, a sociedade livre, acaba pagando essa conta. Então, as pessoas... Esquecem disso. É, mas quando vem o filme elas começam a repensar a questão do sistema penitenciário. Pelo menos, assim, todos que comentaram comigo... Porque as pessoas não têm ideia, assim, a mínima ideia do que é o Central. A gente fala que o Central é o pior presídio do Brasil. As pessoas, ah, tem que ser presente, tem que ser ruim mesmo, tem que ser um inferno. Bem feito para eles. Preso bom é preso morto. Bandido bom é bandido morto. Preso não tem que ter direito. Aquela coisa toda que a gente está acostumado, né? Sim. Tá. Mas as pessoas, mesmo assim, não têm ideia. É uma vez ou outra que uma câmera de TV entra... Claro. Quando dá uma rebelião, quando dá uma situação mais complicada. Quando o Ministério Público faz alguma imagem, o Dr. Brizuzka faz alguma imagem, libera alguém para fazer... Isso. E aí fica aquele negócio assim, bom, olha só que pavor. É. O que vocês conseguiram, o que tem ali, a imagem do esgoto, a imagem da galeria, aquela galeria tomada de presos, que não tem lugar para mais ninguém ali. Uhum. Isso aí eu não tinha visto. A imagem do esgoto, sim, mas essa imagem ali, olha ali. Sim. Nessa galeria tinha mais de 400. Dá um estouro. Mais de 400. Dá um estouro de boiada aí. Dá um estouro de boiada. Aí... Aí... Que vai saber o que... Foi o que aconteceu no Rio Grande do Norte. E... Manaus. Exato. Manaus também, num jeito. Imagina duas galerias se chocando. Exato. De facções diferentes. De facções diferentes. É uma morte. É isso. Mas isso as pessoas aqui que não entendem, ainda dizem assim, ah, eles se matando entre eles, está tudo bem e tal. Mas as pessoas não entendem que da maneira o presídio central, ele dá uma aparência de tranquilidade, sabe? Nós temos hoje aqui fora uma taxa... A taxa de retorno hoje do presídio central é superior a 70%. De cada dez presos que saem, sete voltam e normalmente para um crime pior. E as pessoas não se dão conta de que o roubo de carro, que resulta muitas vezes em latrocínio, em outros crimes aqui fora, estão sendo resultado de ações lá dentro do presídio central. Os presos lá estão com o telefone e estão transmitindo ordens aqui para fora. O Renato, como é jornalista de jornal, vamos grifar aparência. Aparência. Aparência de tranquilidade. É grifo, pessoal. Aparência. Aparência de tranquilidade. A illustration. A gente está assustado... ... de pé. Porque não há, vou usar um outro termo assim, das transbordamento do 옛날. Isso. E a gente está assustado aqui fora, sem... As pessoas que, no caso nós três estávamos aquela noite horrorosa de Porto Alegre... Isso. ...que foi a fuga do Melara... Aquilo foi um horror. A cidade parou... Parece um trailer, né? Parece um trailer ali que tem uma cena. Tem uma cena, né? É, a perseguição na rua, exatamente. Aquilo era um momento de perseguição e tiros na rua. E as pessoas têm a tendência de esquecer esses fatos. Está ali, essa cena aí. Isso. Eles saem. Eles saem em cima do viaduto da João Pessoa. Ali é o Plaza. Ali é o Plaza. E a cena anterior é em cima do viaduto da João Pessoa, perto da URGS. Sim. Imagina uma cena dessa. Ali, eu estava pela Rádio Gaúcha, Diego Casagrande, Oselis Marins, pela Guaíba, Flávio Valente, eu acho que o Gustavo Mota, o Luciaman Vink, o Renato Dornelli, o Nilson Mariano, a Tatiana como fotógrafa, a Dulce Helfer como fotógrafa. Parece no filme. A Dulce e o Osíris no Plaza tem uma bala que passou zunindo neles. E teve tiro dentro do Plaza. As pessoas esquecem esse negócio. No filme a gente mostra esses tiros dentro do Plaza. Porto Alegre parou, cara. E se tomara de novo. Não aconteça nunca mais algo semelhante. Mas não aconteceu mais em função do que a Brigada Militar não saiu lá de dentro ainda. Faz esse trabalho de contenção. Exatamente. Isso tem que ser destacado. A Brigada entrou para ficar seis meses. Entrou em 1995 para ficar seis meses e está até hoje. Por quê? Porque ela faz bem o trabalho de contenção. Nós estávamos no Palácio de Breitiria. Governador Antônio Brito diz o seguinte. Vamos desmanchar o central e vamos construir pequenas unidades em Porto Alegre e em outras cidades. Porque o futuro são pequenas unidades. Ele estava certo nisso. Só que ele não construiu nenhuma. E todos os outros governadores falaram algo semelhante em algum momento. O único foi o Olívio Dutras, foi o único que não falou em desativação, mas prometeu algumas coisas e tal, mas ninguém... Sim, mas porque também estava na sequência e estava vendo o trabalho da Brigada. Estava muito em cima. Isso. Não, quer dizer, era a questão assim de... Todo mundo em algum momento falou... O Tarso chegou a derrubar agora um pavilhão. Que está fazendo falta. Que está fazendo falta. Está fazendo... Que derrubou um pavilhão antes de... De construir. Não, antes que Canoas fosse liberada, foi liberada até hoje. Antes de construir, não. Antes de liberar Canoas. Liberar Canoas. Não, foi liberada até hoje. Até hoje. É uma situação complicada o sistema carcerário gaúcho. Olha, gente, a gente tem que dar assim, nesse caso do central especificamente, cumprimentos diários da Brigada Militar, porque faz um trabalho de contenção mesmo. E se alguém disse assim, ah, mas como é que não entra lá nas galerias? Não tem que entrar, sinceramente. Do jeito que está, não tem. Do jeito que está, não tem como. Se entrar, vai gerar um conflito. Vira, vira refina. Vai entrar um... Vai gerar um conflito. Que daqui a pouco vai obrigar, porque a própria Brigada, para salvaguardar o seu efetivo, vai ter que tomar uma ação mais rígida. E vai ser uma sacra. Tem até uma frase, tem uma frase, tem uma frase, uma frase de um coronel, que foi um ex-diretor, ele é diretor na época, que ele disse, num conflito, nessas condições, 200, 300 PMs, 4 mil, 5 mil homens confinados, só tem uma solução. Um segundo carandiru. Não, um segundo carandiru. É uma frase que a gente espera que não aconteça, porque vai dar morte do lado da Brigada, vai dar morte. Vai dar morte dos dois lados. Vai dar morte dos dois lados e, pô, para um pouquinho. E o grande problema aqui do sistema carcerário é exatamente o que a gente comenta sobre o perfil do preso, né? É pobre, negro e jovem. Então, hoje... Eu tinha feito uma frase, é muito ligada ao tráfico, né? Muito ligada ao tráfico. Tem menos de 10% de homicidas. Crimes violentos mesmo são minorias. E que são misturados em todo... E outra coisa, a gente comentando, que é meio absurdo, assim, sabe quantas pessoas com curso superior tem hoje no presídio? Pensa e imagina. Tem mais ideia. Quatro pessoas. De quatro anos. Não, eu não sei se tem ainda, porque isso na época das filmagens, eu sei... Dois deles, eu sei que não estão mais lá. Já estão do lado de fora, já saíram. E a gente não sabe se eles, é uma média. E não é transferência, no caso. Não, saíram dali e foram para o outro. Não, saíram e estão livres. Tem uma galinha só para a Brigada Militar, para policiais, ex-policiais, né, que estão presos, e curso superior. E nessa tem 30, estava numa média... 31, mais ou menos. E que a gente sabia de uns quatro ou cinco. Era quatro, né? Quatro ou cinco pessoas com curso superior. Então, se isso é uma realidade mesmo do Brasil, teria que se focar na educação, né? Mas tem que focar, né, Tatiana? Tem que focar. Tem que focar. E tem que focar na educação básica. Isso é uma briga que eu tive. Mas é uma questão também de preconceito e de quem vai preso é o pobre Pedro. Mas isso é uma briga que eu tive com vários que passaram pelo Ministério da Educação nos últimos anos. E é algo que eu fecho totalmente. Inclusive, uma das pessoas com quem eu entrevistei nos últimos tempos, assim, mas tem que ser... É o Cristóvão Buarque, que foi reitor da UNB. É senador. Gente, é muito importante a gente ter investimento em educação superior. Mas é muito mais importante em educação básica. A gente vê, Felipe... Em educação básica, fundamental. A gente vê, Felipe, que a maioria, a esmagadora maioria lá dentro, cursou até a sexta série. Não tem o fundamental completo. Eu acho que 70% também, né? Não tem o fundamental completo. Então, a gente vê isso. E uma outra frase que um sociólogo, não está no filme, mas um sociólogo, numa dessas... Parece que nos disse, né, que jovem com sino médio completo não morre de homicídio. Não se envolve, dificilmente. Caso específico, mas caso específico... Homicídio não é latrocínio, tá? São duas coisas diferentes. Porque alguém pode dizer que esses jovens estudantes que foram mortos... Mas mesmo assim, dá a exceção que hoje é aquela história... Mas, sim, latrocínio tem. Não, latrocínio tem. É outra ideia que alguém pode confundir. Não, vítima de latrocínio, mas dificilmente, são casos muito pontuais, assim. Então, vê que a boa parte do conflito... Isso aqui é a guerra de facções, na grande maioria, né? E isso tudo são jovens, adolescentes, hoje nem só jovens. Adolescentes com até a sexta série. Bom, o Renato Dornelis, em 2008, lançou o Falange Gaúcha. Aí, então, agora temos três, vou dizer, produtos para audiovisual do Falange Gaúcha. O primeiro é Central. Central será lançado quinta-feira em quantas salas? Aqui em Porto Alegre, a gente vai lançar no GNC Cinemas do Praia de Belas e no Moinhos. E no Espaço Itaú, do Bourbon Country. Três salas aqui. E em São Paulo, uma sala do Espaço Itaú Freicané, do Shopping Freicanéca. E no Rio de Janeiro, no Espaço Itaú de Botafogo. E ainda não está confirmado se o Cine Joia também, que é em Copacabana. Bom, então lança simultaneamente, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Gente, é o primeiro filme, assim, não ficção, documentário, nesse nível de Brasil. Assim, focando nesse assunto. A gente tem Carandiru, que tem ficção, tem outros filmes que têm a presença da cadeia no Brasil, mas são ficção. Vocês, é o primeiro. Não, tem a... Existe o Prisioneiro da Grade de Ferro, que foi sobre o Carandiru. Ele foi filmado quando... É que a gente dá mais importância em Babenco, em função da coisa. É, mas faz, eu acho que faz uns 12 anos. Eu participei do lançamento aqui em Porto Alegre. A nossa produtora fez a distribuição do filme aqui em Porto Alegre. Em 2002, quando restava apenas um dos pavilhões do Carandiru todo. Foi um ano antes que ele fez as filmagens. No último ano, no último pavilhão do Carandiru. Os outros já tinham sido imprudidos. Ah, sim. Faltava um único e ele... Aí o... O... O sacramento. O sacramento. O sacramento fez as filmagens, inclusive, usando também essa técnica de botar a câmera na mão do dinheiro. É, mas ele, porque estava dando uma oficina, então fez uma oficina de filmagem, de vídeo com os presos do Carandiru, né? Tá. Bom, vamos lá. Central, portanto, quinta-feira, tanto no Bourbon, no Espaço Itaú, quanto... No GNC. GNC Moins e Praia de Belas. Isso. Tá. Isso vai ser em Porto Alegre. Para quem quiser assistir, qual é a duração? Uma hora e 26 minutos. Nesse ritmo, assim? Nesse ritmo. Porque o... Nesse ritmo. É eletrizante. O trailer, é a palavra que eu ia usar. Eletrizante. É, ele é instigante e as pessoas que assistem não piscam. Não piscam. Vocês fizeram os dois o roteiro junto com o Luca Alverti, italiano que reside. É um montador também. Que é um montador. Montador. Reside em Portugal. Reside em Portugal, é italiano, mesmo montador do estômago. É um grande montador. E ele já trabalhava com a nossa produtora, já fez o Casa Elétrica do Gufo, Fogaça, né? Gustavo Fogaça. Do Gustavo Fogaça. Que eu fui a produtora executiva. Fez o do Insônia também conosco, né? Que é do Beto Souza, dirigido pelo Beto Souza. Você que está acostumado com o Gustavo Fogaça na Rádio Gaúcha, sabe muito de outros assuntos. Sabe muito de futebol, mas sabe muito de outros assuntos. Inclusive, tem o filme da Casa Elétrica, que é a direção dele. Sim, que é fantástico. Que é fantástico. É, tem o documentário, a gente fez o documentário e fez a ficção, né? E é um grande filme. Isso, ele veio para cá, a gente sentiu, a gente estava com 200 horas de gravação. E estava com muita dificuldade em chegar no ponto exato, né, Renato? Isso, vocês fizeram o roteiro antes de um pré-roteiro e finalizaram o pré-roteiro. Mas a gente praticamente descartou esse pré-roteiro, né? Quando conseguiu todas essas... Porque a gente ainda não tinha a câmera colocada na mão dos presos, né? A gente tinha uma ideia, mas não tinha uma ideia do que conseguiríamos. E conforme fomos conseguindo, todo o material que fomos conseguindo, a gente foi readaptando o roteiro, refazendo, adaptando. A gente tinha uma ideia e ainda não tinha uma câmera na mão dos presos. Exato, isso. Ainda não tinha uma câmera aí. E pensou assim... Aí mudou tudo. Não, e a gente tem um material preciosíssimo, principalmente para descartar, né, a questão de como é que a gente vai se libertar de algum material que a gente tinha, como, por exemplo, de religiões. A gente pegou... Eu acho que é o que ele vai chegar lá. Ah, certo. Não, não, não. Pode, pode. Vamos vocês. Vamos lá. Sim, era esse material de religião. A gente pegou batizados evangélicos lá dentro, entrou na galeria dos travestis, fez, sabe, depoimentos fantásticos. Não tem alguma coisa disso nessa maior emissão. Não. Não, não. Não, só é tudo inédito. Isso ainda está na mão de vocês. Exato. Quem assistiu o Central, esse material ainda vai continuar inédito. Portanto, vem aí Central 2, Central 3, Central 4. Não. Isso foi quando a gente conseguiu, ano passado, em função do sucesso, até do Central, a gente passou por seis festivais, fez um ano de circuito em festival e inscreveu no Prodávio 1 do Fundo Setorial do Audiovisual. O que é Prodávio 1? E nós não sabemos isso, Grê. É um edital do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, né? Agência Nacional de Cinema. Que a gente inscreveu o projeto através de uma primeira licença com a Box TV, que é aqui de Porto Alegre, que aceitou exibir um primeiro momento, né, o filme, e foi selecionado. Teve pitching para exibir essa série, daí que seria uma série. Para o telespectador, o pitching é a defesa oral do projeto. É uma maravilha. Prodávio. Ela é jornalista, mas ela é cineasta também, então... Prodávio, pitching, pessoal. Eu mesmo, eu mesmo, eu levei um tempo até captar, até entender a linguagem dela. Aí o primeiro corte, o segundo corte. Mas, então a gente foi selecionado para uma série de 13 capítulos que seguia Retratos do Cárcere. Que nós vamos falar depois do intervalo comercial sobre Retratos do Cárcere e poder entre as grades. O 21 e 30, no oferecimento de Celulose Rio Grandense, com apoio da Talkglass, volta em instantes conversando com Renato Donelis e Tatiana Sager. Comigo esta noite, Tatiana Sager e Renato Dornelis. conversando a respeito dos desdobramentos do livro Falange Galuxa, que chegam a partir de agora no cinema e também na televisão. No fimzinho do bloco passado, Tatiana já estava começando a falar sobre Retratos do Cárcere. Vem aí uma série, a TVE vai exibir isso? Não, deixa eu só fazer... Antes do Central, houve um curta-metragem exibido pela TVE, que foi o Poder Entre as Grades. O Poder Entre as Grades, que foi o início das filmagens e que nos incentivou a produzir o Central. Mas ele vai voltar agora, né? O Poder Entre as Grades, ele já passou, agora... Ganha uma sobrevida? Pode ser. Eu entendi que ganhava uma sobrevida. Não, vai sim. A gente vai lançar novamente o Falange Gaúcha do Renato e vai lançar junto com o CD... O Falange Gaúcha, o livro. O livro. Tá, então eu queria te perguntar, dez anos depois, tu não vai fazer um... Sim, estamos fazendo agora, a quatro mãos, um novo livro, que é a sequência. Porque o Falange, ele preenche determinado momento da história do crime. E essa questão da criminalidade, ela é muito dinâmica, ela muda muito, a situação muda. Comparar a situação atual e do próprio, que mostrado até no próprio filme, pra quem leu o Falange Gaúcha vai ver que já tem muita coisa mudada, né? Então... Tem muita facção nova? Muita, muita, né? Na época do Falange eram três facções, eram três facções. E elas, três. Eram os manos do Melara, né? Na época do Melara, os brasas, os brasas e os abertos, que é aquela descendença que não quis nem os dois. Continua ainda os brasas... Os abertos, sim. Os brasas, praticamente, eram os que estavam na galeria C. No pavilhão C. No pavilhão C, que quando foi demolido, eles acabaram tendo que ir pra Osópolis. É, eles já estavam com outro nome. Com outro nome, já Unidos pela Paz. E os manos se fortaleceram cada vez mais, né? E os abertos continuam também. Mas hoje já tem uma série de outros, a mais famosa aqui em Porto Alegre. Dá pra falar o nome? Fala na cara. Fala na cara. Mais famosa. Tá, dá pra falar o nome. É que tem alguns veículos que não pode falar. Tu sabe que tem um negócio gozado, né? Porque isso é em função de tudo que aconteceu em São Paulo, né? O primeiro comando da capital, muitos jornalistas não falam o nome. Não falam. Em função de medo, de retaliação com o jornalista e com a família. É, pra não divulgar também as facções, né? Pra não divulgar também. Mas eu acho que é uma questão muito de medo também das ameaças que as pessoas sofreram. Hoje no Brasil as grandes facções é o PCC e o Comando Vermelho, né? Retratos do Cárcere. Treze capítulos, é isso? Treze capítulos. E a primeira temporada, já estão prevendo outras. Sim, a gente já tá pensando numa segunda, porque tem assuntos. E vai ser uma coisa... A gente não vai gravar só no Rio Grande do Sul. A gente vai gravar no Brasil inteiro, né? A gente começa as imagens em maio desse ano. Só terminar o lançamento, na verdade, do Central, a gente começa a gravação do... No Retratos do Cárcere, entre essas cenas inéditas do Central, aí que vocês vão aproveitar, aí que vocês vão aproveitar. Tem muita coisa. Tem capítulos que já estão praticamente prontos. Claro, com provavelmente algumas imagens, algumas situações de outros estados brasileiros. Mas a realidade do presídio do sistema carcerário no Brasil é a mesma. É, exato. É praticamente a mesma que acontece aqui. Então, tu não precisa localizar porque ela é igual. É, e o presídio do Central virou uma referência nesse aspecto, né? Talvez seja só uma realidade diversa da de São Paulo, onde uma única facção domina o sistema, né? Mas agora, no restante do Brasil, onde há mais de uma facção, o presídio do Central, ele passa até a ser um símbolo, assim, nessa representatividade. E isso dito até por especialistas de Rio e São Paulo, que tiveram a oportunidade de assistir o filme. A Julita Lengruber, que já dirigiu o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, socióloga, Julita Lengruber. É uma das maiores autoridades, né? Em São Paulo, a Camila Nunes Dias, que é nesse país quem mais estudou e pesquisou o PCC, desde a sua formação até. E todos eles reconhecem no Central, se tiveram a oportunidade de assistir, reconhecem no Central, assim, um... E um jornalista importante que assistiu também a pré-estreia em São Paulo, que é o Caco Barcelos. O que tu parou para fazer? Parou para pensar que é o Caco? Eu tinha certeza que era o Caco. Eu tinha certeza que era o Caco Barcelos. Eu não sei se o Caco é ídolo de todo mundo, mas o Caco, se você fizer uma pesquisa entre os jornalistas brasileiros e mandar eles nominarem cinco, eu acho que nenhum... É que conhece, ele é gaúcho e conhece o sistema. Não, eu acho que nenhum deixa de nominar. Exato. Pode ser, não ser o predileto número um, mas se botar uma lista de cinco, acho que todo mundo vai incluir o Caco na lista. É, e conhece o presídio Central, fez várias reportagens aqui. E como ele diz, tem... O Manuel entrou para ele também no Central, né, Manuel Soares, numa das reportagens do Caco para... É, não, o Manuel, aquela no Profissão Repórter, ele entrou com alguns estudantes, até o Caco, ele fez uma Profissão Repórter mais ou menos a mesma... Logo depois que a gente tinha terminado as filmagens. Mas super elogiou, disse que a gente tinha um material muito exclusivo que nunca foi conseguido em todo o tempo de jornalismo dele, que seria da Revista Íntima, né, a gente conseguiu imagens da Revista Íntima, né, a gente conseguiu imagens da Revista Íntima. Era a própria Tatiana. Eu fiz, eu gravei daí, eu que entrei e fiz as imagens. Como é que é isso? Dá o depoimento, assim, a gente não tem essa imagem para mostrar. Não, eu fiz sem mostrar rostos. Não, mas como é que é o depoimento, assim, porque isso também é um tabu, né, porque a gente fala tanto assim a Revista Íntima, Revista Íntima, mas ninguém consegue se inscrever. Porque tu estava lá, como é que é isso? Como é que é feita na real, assim, essa revista? Tem que ir no cinema para ver. A cena está no filme. A cena está no filme. A cena está no filme. A gente só gravou, é, a passagem dela. Hoje, aqui no Central, já não existe mais essa Revista Íntima, porque foi logo depois que... É importante, e que exatamente o valor histórico da tua imagem é que foi uma das últimas, uma das últimas Revistas Íntimas. E aí, o scanner estava sendo implantado bem na época, o scanner que hoje... O scanner não existe em todos os presídios brasileiros, nós estamos falando especificamente... Não, tem vários. É, exato, mas outros continuam. Vários que continuam com a Revista Íntima, mas aqui no Central acabou a Revista Íntima, essa, né? Isso é menos pior, né? Menos pior. Porque eu vou te dizer, né? E tem que acabar em todo... E daí as pessoas tiravam, ficavam de calcinha e sutiã, né? Todas as mulheres, e passavam, ficavam cada uma em boxe. E muita gente, e tem muita denúncia, né? Tem. No passado, sobre isso, tem muita denúncia, né? A gente ouviu muita história a respeito disso, não só no Central, mas em vários locais do Rio Grande do Sul e fora. É, é questão, claro, evidentemente que acontece de familiar, só que todas acabam pagando por uma meia dúzia que tenta botar drogas lá dentro. Mas vejam bem que a maior parte do que entra lá do material não é com familiares, né? Nós mesmos, agora nessa semana, nesse final de semana, foi preso um sargento enxarqueado, sargento PM, que estava tentando colocar celular lá para o... Por sinal, eu disse no rádio, eu repito aqui, não confundam a brigada militar, a polícia civil com esses marginais que muitas vezes... Que estão lá infiltrados, vamos dizer assim. Estão lá infiltrados. E bandido tem em todas as profissões. Todas as profissões? Todas, não é... exatamente, não é a brigada militar. A corrupção é uma das coisas que mais acontece no Brasil, né? Em tudo, cara. O que tem de político corrupto, jornalista, advogado, médico... Olha, tem. É da profissão, é a profissão como um todo? Não. É um percentual baixíssimo, ainda bem. E no caso da brigada militar, existe, existe. Mas não é a corporação, né? Claro. Porque as pessoas já saem... Exatamente. E também nisso, né? A questão, qualquer generalização é perigosa. Exato. E até pelo seguinte, imagina... Não vou dizer nem todos, mas se 30% fosse corruptos, já seria um caos. Exatamente. Então, vai dizer que é um que o outro que se corrompe. Gente, estou com dois jornalistas experientes aqui. E vamos lá, esses dois são meus ídolos. Então, deixa eu perguntar o seguinte. Deixei de perguntar muita coisa. Quem vai... Claro, quem vai ao cinema, a gente mostrou. Até vou pedir para encerrar de novo com o trailer completo, com o sobe-som do trailer, que a gente já foi rodando outras imagens ao longo do programa. Mas me diz assim, tem muita coisa que não foi perguntada aqui sobre o Central, sobre o poder entre as grades, mesmo sobre o Retratos do Cárcio. TVE, né? Para o recado do... Retratos do Cárcio. Não, não. Essa é a Box TV. Essa é a Box TV. É, que tem a primeira licença. O History Channel já está nos pedindo a segunda licença, né? Gostaria de ter essa... E depois vai circular em outras TVs também, né? Tá. Então, primeiro começa pelo History Channel... Não, começa pela Box TV. A primeira licença para a Box TV. A primeira TV para a Box TV. Tá, e depois aí já tem gente... Que é quando a gente escreve no edital. Exatamente. Já tem gente. Isso vê tudo o sucesso do Central, porque essas pessoas ainda não assistiram essa primeira janela e já estão interessados, já querendo negociar uma segunda em função do Central. Em função muito do Central, que teve uma repercussão bem grande no exterior. A gente ganhou o melhor documentário em Portugal, né? No Festival Itinerante de Cinema da Língua Portuguesa, foram escritos 248 documentários de todos os países de língua portuguesa. E a gente ganhou o primeiro lugar. Como roteirista, eu imaginava ele. Agora é o seguinte, como diretor. E aí? Como é que é isso? Como é que é trabalhar como diretor de cinema? Olha, eu vou dizer uma coisa... Eu que trabalhei contigo em algumas roubadas da vida, literalmente. E carnaval, que a gente se divertiu também. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, evidentemente. A gente vai aprendendo. Eu tive contatos desde o Poder Entre as Grades com o Zeca Brito, né? Vamos salientar aqui o Zeca Brito no Poder Entre as Grades, que dirigiu juntamente com a Tatiana. A gente vai observando, vai trabalhando. E aí... Mas a minha regra no Central é assim. Tem, existe... Em tudo existe melhor aqui. Então, vou dirigindo, vou fazendo, vou assistindo. Mas a última palavra da diretora sempre. Porque a Tatiana, a Tatiana, que a Tatiana sempre... Mas agora, muitas vezes eu consigo... A gente consegue convencer um ao outro. Às vezes, quando a gente... Nas raras vezes que a gente discorda, o bom é a gente trabalhar isso. E que realmente, esse filme, nós dois tínhamos uma linha. Sabíamos o que queríamos, sabe? Mostrar essa realidade que a gente mesmo sentia a necessidade das pessoas de saber como é que funciona. Então, ele foi um filme... É um filme didático. Ele não é um filme feito para festival, com tendência para ganhar festival. Não. A gente queria mostrar... Na verdade, é uma grande reportagem. Exato. Esse filme é o que a gente sente, assim, como uma grande reportagem. Sentir e mostrar essa realidade, curiosidades que a gente não tinha. Por isso que a gente acabou descartando tanto material. Isso. Fantástico, né? Porque... Você vai descartando para o filme agora. Exatamente. Mas vocês vão usar. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Mas porque o mais importante era mostrar o perfil do preso, mostrar a... É os reflexos da sociedade. Exatamente. E os reflexos da sociedade. Eu acho que nesse nosso entrosamento, assim, também, a gente teve outros montadores. A gente discordou. Mas a gente discordou deles. A gente concordava muito entre nós. Então, a gente... Você tinha uma linha. Você dois batendo. E a gente abriu mão de uma linha mais cinematográfica, em alguns casos. Uma linha que daria mais, assim, o preenchimento do perfil de filme para festival. E até influenciados, por que não dizer, para a nossa formação de jornalismo, né? Formação jornalística. É. E a gente abriu mão disso para contar do jeito que a gente queria. Eu perguntei para o Renato como é que era ter sido co-diretor, porque é o seguinte, a Tati, eu fui colega da Tati de faculdade. Bom, na faculdade de jornalismo, a gente tem uma cadeira maravilhosa, que é a cadeira de fotografia. Que 70% de nós faz assim, legal, vai lá, bate as fotinhos. Naquela época revelava as fotos ainda, né? Era filme e tal, botes, papel e tal, botava lá nos químicos e tal. Quem é que fazia isso? A Tati fazia de olho fechado, Cacá, os garrastas azul, fazia. Porque a minha turma era esse nível de fotógrafo. Estava bom os fotógrafos. Minha turma era esse nível. E aí eu ia só na carona deles, tá? E a Tati, a gente disse, quem vai ser? Bom, você é fotógrafo e tal. Quer dizer, era óbvio que se ela fosse seguir, ela ia para a direção de cinema. Era esse o olhar sempre dela. E ela preencheu bem essa vida, essa carreira aí. Quantos filmes já, Tati? Eu já fiz dois curtas. Um sobre uma prostituta, Janete. E o outro, O Poder Entre as Grades, né? Como produtora? Como produtora, já fiz muitos. Eu acho que produtora executiva, uns oito filmes. Mas fiz muito também, que foi aí que me deu, que eu comecei a entender, antes até de ser produtora executiva, eu fiz cerca de seis, eu acho que uns seis filmes como assistente de fotógrafa. Assistente de fotografia, então era a graxa no cinema, né? Era aquela que carregava o equipamento, que ajudava a fazer foco, que ajudava... Quer aprender, né? Quer aprender é por aí, né? Muito com o Paulo Nascimento. Pô, sua filha. Quase todos, praticamente todos os filmes do Paulo Nascimento, eu fui assistente de câmera. Todos eles. Em diferentes cargos, cerca de 20 filmes. Mais ou menos, com certeza. E agora, diretora de cinema. A Panda fez muitos projetos internacionais de coprodução. Tive o ano passado em Locarno, com o Boi de Sal e Açúcar, que é de um brasileiro até, gaúcho, Licínio Azevedo, que mora em Moçambique, e foi filmado toda uma coprodução com Portugal. E ganhou a melhor crítica em Locarno, na Suíça, né? O ano passado. Foi muito bacana. Renato Arnaldo, quando é que sai Falange de Gaúcha 2, a missão? É, pois é, Falange de Gaúcha 2. É bem por aí, Falange de Gaúcha 2. Nós estamos até ainda tratando a data, quem queira que seja logo, mas eu acho que a gente tem que trabalhar bem a questão do central, tudo para depois poder, mas sai esse ano com certeza. Tati, obrigado pela presença aqui. Sucesso para vocês a partir de quinta nos cinemas, então, central. Deixa eu pegar o nome aqui todinho, o poder das facções no maior presídio do Brasil. Sucesso. Obrigado. Renato, obrigado aí, sucesso para você. Obrigado, obrigado. E vamos aqui para concluir um livro também. Com certeza. E os outros lançamentos. Com certeza. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o programa de novo. Para quem entrou agora e ligou agora na TVU, não sabe do que estamos falando, falamos nesse programa sobre esse documentário que estreia quinta-feira nos cinemas de Porto Alegre, Rio e São Paulo, central. O poder das facções no maior presídio do Brasil. A gente volta amanhã. Tchau. Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia no Brasil foi feita para pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado e é um sistema caro para a sociedade. Tudo o que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Não atira! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso. Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mesmo. Crack. E que a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade. Está muito importante. Não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Ele vai voltar para a sociedade.